Quero distância, também esperança Porém essa noite vai começar mais Sobre a luz da lua esse pilar Não vou deixar escapar Não adianta cê me cortar Suas três esposas estão presas na minha faixa E hoje irão ser devoradas Todas irão ser devoradas E hoje irão ser devoradas Todas irão ser devoradas E hoje irão ser lua, seis pelo musã Cada pila vai ser o café da manhã Com o sangue do musã Cada pila vai ser o café da manhã